Pagar é pagar. Boa tarde. Você está bem? Estou bem, mãe. Você está aqui a organizar esse lixo aqui? Que esses cabrões... Pagar taxa de lixo até hoje estamos a pagar. Recolher o lixo que é bom ninguém recolhe. E vocês lá em casa é como? Mãe, lá em casa então tem problema. Problema de quê? Solange lá foi conversar com a família dela. Me reuniram na semana passada, mãe. Por que então? Você fez o quê na Solange? Eu não fiz nada, mas ela está reclamando aos pais dela que já não está a aguentar, quer se separar. Separar? Não está a aguentar o quê? Ô Antônio, você não está a aguentar o quê? Ela foi lá falar aos pais dela que eu tenho um... Tem o quê? Que eu tenho um pau grande, mãe. Isso é problema. Isso é problema para reunir a família. Agora sim, nós vamos fazer o quê? Vamos cortar teu pau? Hum? Nós vamos cortar teu bilhão grande que você tem. Nós vamos cortar. Vocês namoraram? Ela não sabia que você tinha uma jiboia aí entre as pernas. Mãe, ela sabia. Agora nos últimos tempos já nem aguenta mais fazer outras posições. Eu até já não posso me mexer na cama. Se mexo aqui, estou indo magoar. Se mexo ali, estou indo magoar. Oh. Tá complicado a gente estar em casa. É? Essa miúda é grande abuela. Mas então você tem um homem com uma grande artilharia dentro de casa, uma jiboia? Está aí se queixar na família? Isso é assunto para reunir família. Problema de marido e mulher do quarto não é para ir reunir família. Lhe fala para ela não ficar burra. Vai mesmo se espalhar aí na família dele. Daqui a pouco as primas dela vão vir te invadir. Quando descobrirem que você é um grande fuzileiro, vai ver se não vão te invadir. Fuzileiro então como, mãe? Eu sou militar. Que militar então este instrumento que você tem aí não é uma grande artilharia de guerra? Mesmo a mãe dela, a mãe daquela Solange. Aquela senhora é uma grande fofoqueira, eu lhe conheço. É uma grande fofoqueira do bairro. As vizinhas todas quando saberem o instrumento que você tem, vai ver se não vão te invadir. Elas depois não me veem reunir por cá. Ah não, o Antônio agora está bandido, está a namorar com todas as mulheres. Eu não quero esse assunto aqui. Não dá burra. Não agradece se tem um homem magrinho, bom instrumento dentro de casa, está aí reclamando a família. Mãe, eu vou escolher então o pai para conversar com ele sobre isso. Espera mesmo o teu pai. Ele como também tem o mesmo assunto, o mesmo problema, vai entender. Por que eu estou aqui, tua mãe? Eu nunca reclamei já na família do teu pai. Nem na minha família. Eu nunca reuni família porque o teu pai tem um pau grande. Não vos fiz. Não estão aqui, vocês não estão grandes. Não aguentei. Bom instrumento tem dentro de casa, está aí reclamando. Essa miúda é grande abuela. É. Não falta esta ropa aí dentro. Vai, vai, você entra aí e espera. Essas miúdas não sabem o que querem. Um moço desse miúdo bonito, fininho, bom instrumento, é trabalho de verdade que te faz na cama. Está aí se queixando a família. Vocês estão confusas e não sabem o que é. Vocês estão confusas e não sabem o que é.